— Se vê atrás de mim, então por que não me cumprimenta, ex-coletor de impostos? — disse Olland, severo. — Porque não quero cumprimentá-lo, respondeu recém-chegado, impertinente. — Porém, deve se conformar com isso, retrucou Olland, entortando a boca com um sorriso. — Nem bem chegou ao telhado e já sai espalhando absurdos. E vou lhe dizer onde eles estão, no seu tom de voz. Você proferiu suas palavras estúpidas como se não admitisse as sombras, assim como o mal. Tenha a bondade de pensar na seguinte questão. O que seria do seu bem se o mal não existisse? E como veríamos a terra se as sombras desaparecessem? Afinal, as sombras resultam dos objetos e das pessoas. Veja a sombra da minha espada. Porém, há sombras de árvores e criaturas vivas. Você não estaria querendo depenar todo o globo terrestre ao arrancar dele todas as árvores e seres vivos com a sua fantasia de se deliciar com a luz pura? Você é estúpido. Bem-vindo a mais um Quixotada, o seu programa de literatura, com a apresentação de Amâncio Siqueira. Hoje, novamente, vou apresentar um livro que foi solicitado pelos nossos inscritos. Dessa vez, foram duas pessoas que solicitaram um vídeo do sorteio de aniversário de um ano. E esse livro também estava na minha lista do Desafio Quixotada para 2019, na categoria livro de literatura russa que não fosse escrito por Dostoyevsky ou Tolstoy. Então, está aqui o Mestre e Margarida, do Mihail Bugakov, na tradução do Irineu Franco Perpétuo, da editora 34. É uma edição de 400 páginas, com uma fonte de um tamanho bem pequeno. Então, é um livro bem extenso. E que livro, meus amigos, que livro fantástico, fabuloso. Não sei como é que eu passei tanto tempo sem ler essa obra-prima. A edição é muito bonita também. Tem uma edição da Alfaguara também, muito bonita, com outra tradução. E é um dos principais romances do século XX. O Mihail Bugakov, com esse livro aqui, escreveu igual um satanás. Eu acho que não existe em dúvida que ele realmente fez um pacto com o demônio para conseguir escrever uma obra como essa aqui. Fabuloso, muito bom mesmo. Eu vou falar para vocês brevemente, porque eu terminei a leitura poucos minutos antes de começar o vídeo. Então, infelizmente, eu não tive tempo de fazer uma pesquisa mais ampla sobre a obra de ler outras versões. Então, eu vou passar para vocês o que eu estou pensando no momento. Mas, é claro, que deve mudar muito. Ainda vou pensar muito nesse livro aqui. E, com certeza, ele entra na minha lista dos favoritos da minha vida. E vai disputar o primeiro lugar dos melhores desse ano, com a Elida de Homero, que eu também gostei demais. Esse livro aqui foi escrito pelo Bugakov, que nasceu em Kiev, na Ucrânia, atualmente Ucrânia. Mas, na época, a Ucrânia pertencia ao Império Russo. Ele nasceu em 15 de maio de 1891. E, quando ele faleceu, foi em Moscou, no dia 10 de março de 1940, na União Soviética. Então, posso dizer que esse cara é um escritor russo, apesar de ele ter nascido na Ucrânia. Ele escrevia romances, mas também, e principalmente, peças teatrais. Uma peça dele fez um sucesso estrondoso, que foi Os Dias de Turbi. Uma transposição de um romance dele, A Guarda Branca, que narrava a derrocada da família Turbin durante a Guerra Civil, em Kiev. Ele traz muitos personagens reais e fatos autobiográficos. Nessa peça, foi um sucesso estrondoso, em 1926, quando foi montada. Ela foi encenada 41 vezes durante o ano de 1926. O próprio Stalin conhecia a peça, sabia muitas passagens decoradas. E, talvez por isso, ele conseguiu ser perseguido de forma moderada, digamos assim, pelo regime soviético. Já que ele conseguiu viver a Moscou, não ser exilado, ou morto, ou preso em algum gulag. E o próprio Stalin, em determinado momento, ligou para ele, depois que ele fez uma solicitação, para que fosse autorizado a emigrar. Assim como o Zamiaten, que a gente já falou aqui no canal, sobre o romance dele, Nós. Ele pediu que tivesse a oportunidade de emigrar, já que não era respeitado pelo regime soviético. E o Stalin arrumou, então, um emprego para ele, como diretor assistente do Teatro de Arte de Moscou. E o Gugakov trabalhou nesse romance aqui, durante toda a sua vida. Ele queimou a primeira versão, em 1930, por causa da perseguição do regime soviético. E ele narra como foi essa queima, aqui no próprio romance. Sendo que no romance, seria o personagem mestre que teria queimado. E depois ele trabalhou novamente em outras versões. A grande defensora, a protetora do romance, a instigadora dele, foi a Yelena, sua última esposa, que era casada anteriormente, tinha dois filhos, um casamento com o tenente. E quase que o Gugakov morre, porque o tenente foi atrás dele, para tomar satisfações. Mas a Yelena protegeu o romance, o manuscrito. E a grande inspiradora da personagem Margarida, também aqui desse romance, que é a instigadora do mestre e a protetora dos seus manuscritos. Antes de mais nada, o mestre Margarida é uma grande história de amor. Embora eu possa passar despercebido, porque são muitos personagens, muitas subtramas. Mas os personagens que dão título ao livro, o mestre que não tem nome, e Margarida, são duas pessoas casadas, e que se apaixonam, e vivem um amor muito intenso. E esse amor é meio que insuflado, principalmente pelo manuscrito do mestre, sobre a história de Poncio Pilatos. Ele escreve essa história e acaba sendo o sub-romance, ou um romance dentro do romance, na história do mestre Margarida. Ele vai sendo contado também ao longo da narrativa. E o mestre meio que enlouquece por causa da perseguição política. E a gente pode fazer um link com a biografia do próprio Gugakov, que teve que queimar o seu manuscrito, o mestre Margarida, no início dos anos 30, com medo da perseguição política. Mas o mesmo regime que foi responsável pela queima desse manuscrito, também foi responsável pela sua preservação, porque a KGB fez uma busca e apreensão dos manuscritos do Bulgakov, e fez cópias dos manuscritos, tanto do mestre Margarida, como dos seus diários, antes de devolvê-los para que ele os queimasse. Então, ficaram nos arquivos até os anos 60, quando foram publicados. Entre 1960 e 1961 foram publicadas as versões com censura, lá na União Soviética. E em 1973 foi publicada uma versão sem cortes, em Frankfurt, na Alemanha, e depois uma em Moscou. E pesquisando a biografia do Bulgakov, eu não pude deixar de fazer um link com o personagem de outro romance, que também entrou nessa categoria de desafio Kixotá, de romance russo, não escrito por Dorsevski ou Tolstói, que foi um romance que eu já falei aqui, o Doutor Givago, do Boris Pasternak. Existem muitos elementos em comum, eu não pude deixar de fazer uma associação, e de acreditar que Pasternak tomou a vida do Bulgakov como uma inspiração para o seu personagem, para o Givago. E é por isso até que eu indico a vocês que façam a inscrição no canal, porque muitas vezes a gente fala sobre o literário, mas outras coisas vão surgindo ao longo do tempo, e a gente vai falar em outros vídeos sobre aquela mesma obra, então é bom que vocês assistam todos os programas. E no caso do Doutor Givago, ele também era um médico, que também atuou na Primeira Guerra Mundial, assim como o Bulgakov, que em determinado momento trabalhou com os brancos, que é perseguido pelo regime, e que só alcançou a glória postumamente, no caso do Doutor Givago, ele publica um livro de poemas, assim como a companheira dele, enquanto que no caso de Bulgakov foi o seu grande romance, o que também faz uma ligação com pactos demoníacos, vocês nunca assinaram um pacto, então não sabem como é, mas no geral o Naritimino vem dizendo assim, você alcançará a glória, mas não estará vivo para receber os louros. E o próprio Bulgakov passou por isso. Bulgakov escreveu ficção científica, escreveu sátiras, e tem um elemento muito forte dele de surrealismo, por exemplo, vai ter um momento nesse livro em que o Koroviev dá um assovio, e a descrição que ele faz desse assovio se assemelha muito a desenhos animados, por exemplo, o Lobo Mau, sopra na casa dos porquinhos, na Disney, ou o Pernalonga, assoviano também. Na descrição, o Koroviev se estica como uma borracha e depois se enlê em si mesmo como um parafuso, até soltar toda a potência do seu assovio, que é bem poderoso, que se destrói um bocado de coisa. E nessa mesma cena, o Ben Mott e o Gato Preto também tentam fazer um assovio e não causam nenhum efeito. Aliás, esse Ben Mott é um destaque nas edições, todas as capas, ou quase todas, sempre tem um gato, que tem a alusão a ele. Ben Mott aqui é bem diferente da criatura bíblica. Na Bíblia, no livro de Jó, ele é descrito e ele parece ter elementos de vários animais que seriam aquáticos e terrestres ao mesmo tempo, como crocodilo, hipopótamo, minoceronte. Ben Mott é uma palavra hebraica que também se refere a hipopótamo. E na mitologia hebraica, ele seria o animal por excelência da terra que estaria destinado a lutar contra o Leviatã, que seria o animal do mar. E os dois, ao final, se matariam mutuamente. Mas o Ben Mott receberia a glória por ter enfrentado o Leviatã. E a palavra russa para hipopótamo é Ben Mott. Então, também no romance, em determinado momento, é associado a figura do gato ao hipopótamo porque ele é muito gordo. Mas ele é bem diferente do que a gente vê na mitologia hebraica. Ele é um bufão, na verdade, da corte de Wallen. É o responsável por fazer graça e por falar a verdade, se o doce não tem coragem de falar, ao Satanás. E ele trabalhou nessa versão do Mestre Margarida, até a sua morte. Ele fez várias versões, várias correções. E, inclusive, à beira da morte, faltando quatro semanas para o seu falecimento, ele ainda editava algumas ideias para correções. Que a Helena ia fazendo notas, tomando notas, e depois, ela mesma trabalhou numa versão final, em 1941. E para vocês terem uma ideia de quanto ele trabalhou nesse romance, ele sabia do mesmo decorado, porque ele estava cego quando editava essas alterações. Então, ele sabia de cor a forma como o romance tinha tomado, e aí ele pensava nas frases, nos parados, nos períodos, nos acontecimentos, para fazer algumas alterações. E o Bugarkov trabalhou no teatro durante o resto de sua vida, primeiramente no Teatro de Arte de Moscou, e depois no Teatro Bolshoi. Dedicou-se ao teatro, então, até o fim de sua vida, embora ele não conseguisse encenar as suas peças, o que deve ter sido uma grande frustração para o mesmo. Inclusive, no Bolshoi, ele tentou escrever libretos para a ópera, mas os mesmos também nunca foram encenados. E fazendo uma associação da vida do Bugarkov com o romance Mestre Margarida, para que a gente possa passar para o enredo, é importante notar que nesse livro, ele, mais do que uma crítica ao regime soviético, faz uma crítica à própria inteligência soviética, ou àqueles artistas que eram ligados ao regime, e que recebiam as benesses dessa subserviência. E ele faz uma ironia muito grande, tanto ao mundo do teatro, quanto ao mundo da literatura. No teatro, quase todos os diretores teatrais do Teatro de Variedades, que é um nome que ele inventa, mas que a gente pode associar diretamente ao Teatro de Arte de Moscou, ele vai enlouquecer todos os diretores artísticos. A partir do Stepan, que dividiu o apartamento com o Berlioz, e é transportado para Ialta de forma instantânea, é teletransportado, no caso, até os diretores financeiros, o chefe da cozinha e tudo mais. E ele ironiza demais a forma como se organizavam as associações de artistas, digamos assim. O teatro mesmo, cada um tem um título pomposo, é interessante como eles defendiam um socialismo, mas queriam ter títulos cada vez mais pomposos, presidente da cozinha, chefe do comitê, dos montadores de palco, e coisas assim, é muito irônico a forma como ele vai descrevendo isso. E também do mundo literário, começa o livro com uma discussão entre Berlioz, que era o presidente da Massolite, uma espécie de sindicato dos escritores, dos literários, a associação da literatura das massas, que é uma coisa bem ridícula, e do Bess Domini, que era um poeta, um mau poeta, mas que era filé dessa associação, e Berlioz convoca o Bess Domini para eles discutirem o texto dele, que seria publicado na revista oficial da Massolite, porque ele diz o seguinte, que o texto dele, embora seja irônico em relação a Jesus, de certa forma corrobora a sua existência. E o Berlioz defende que Bess Domini reescreva o seu texto, negando a existência de Jesus e indicando que ele é apenas mais um Deus solar, assim como Mitras, Oroastro, Adonis e tantos outros, nascido de uma virgem crucificada, ressuscitada ao terceiro dia. E então, se intromete na conversa deles um sujeito que nem sabe dizer se é um estrangeiro ou se é um russo, com uma aparência bem estranha, com dois olhos de cores diferentes, um rosto meio disforme, desproporcional, e que se apresenta como um especialista em magia negra. E ele afirma que realmente Jesus existiu e que ele, inclusive, estava presente quando o Pôncio Pilatos o entrevistou antes da sua condenação. E no segundo capítulo, então, é uma descrição desse encontro de Pilatos com Yeshua que é muito interessante e muito diferente do que a gente encontra nos Evangelhos. Inclusive, ele vai ironizar isso quando ele termina essa narrativa e o Berlioz e o Bertrand dizem que é muito diferente do que a gente encontra nos Evangelhos. O próprio Wallen diz que realmente tem que ser diferente porque os Evangelhos não tem nada de muito confiável. Então, ele vai ironizar ao mesmo tempo que a religião, os religiosos, mas também os descrentes. É muito interessante como ele vai tratando essas questões. e o Wallen então, para a surpresa dos dois literatos, vai descrever em detalhes como será a morte de Berlioz e o destino do Best Domine. Eles não acreditam a princípio, tentam inclusive ligar para a polícia secreta para tentar prender esse Wallen que seria um tipo de espião e o Wallen tinha previsto que Berlioz teria a sua cabeça decepada por uma mulher e quando Berlioz vai ligar para a polícia secreta, ele escorrega num óleo derramado por uma mulher de nome Ana. O Wallen também tinha afirmado anteriormente que uma reunião não ocorreria aquela noite porque Ana já tinha derrumado o óleo. Berlioz então escorrega no óleo que foi derramado perto do telefone que ele ia usar para ligar e cai nos trilhos do bonde e o bonde então, conduzido por uma mulher, passa e decepa a cabeça dele. O Berlioz embora tenha sua cabeça decepada no começo do livro continua sendo um personagem importante talvez não ele inteiro mas algumas partes dele continuam aparecendo no livro. E o Wallen então sai bem tranquilo juntamente com os seus seguidores Berremot que é um gato um gato preto gigante que anda nas patas traseiras e Kuroviev ou Fagote que é um sujeito também muito estranho muito fino com o instrumento que usa óculos um sem a lenta e o outro com a lenta trincada para ir todo maltrapilho e eles saem pelas ruas de Moscou Berge Dome fica alucinado com essa trupe e então segue os mesmos e acaba sendo dado como um louco porque ele mergulha no rio à procura deles depois quando sai do rio percebe que um cara que estava na margem apenas de cerolas tinha trocado arrascedoras pela roupa dele vou descobrir depois que esse cara também faz parte do sépto de Wolland é o Azazelo um assassino ruivo baixinho e além desses também aparecerão no sépto do Wolland a Hela que é uma bruxa morta-viva que sempre aparece semi-nu apenas com um avental e que tem uma marca no pescoço que seria acredito que da sua morte então ela é uma morta-viva tem umas cenas com ela que são do mais fino e puro terror e tem também o Abaddon que seria o anjo da destruição que aparece apenas no baile que o Wolland dá lá em Moscou mas isso é na segunda parte do livro então a primeira parte é dedicada ao mestre que na verdade quase não aparece o mestre é um cara que está internado no mesmo hospício para o qual vai Besnome depois outros personagens também vão para o mesmo hospício e na segunda parte é dedicada a Margarida Margarida é uma mulher que teve um amor muito grande pelo mestre que cuidou dos seus manuscritos mas eles estão afastados porque o mestre decidiu internar-se naquele hospício ela não sabe onde ele está e o Wolland manda que o seu século vá recrutá-la para que ela seja a bruxa anfitriã do seu baile da meia-noite da lua cheia ela então aceita esse encargo e vão acontecer na segunda parte sendo ainda mais surrealistas que na primeira na primeira parte haverá o show no Variedades de Magia Negra que acontecem coisas absurdas por exemplo no eterno momento o apresentador do show ao mentir para a plateia o Wolland manda que Berremote arranque a cabeça dele Berremote faz isso o gato negro ele vai lá e arranca a cabeça desse coitado que mesmo sem a cabeça continua falando e depois o Wolland manda que ele coloque a cabeça no lugar e esse cara naturalmente vai ficar louco também e na segunda parte a Margarida vai passar uma comada no corpo então se transforma em uma bruxa começa a voar e tem o poder da invisibilidade e ela então usa esse poder para perseguir o crítico literário que teria causado a loucura no mestre criticando o seu texto que seria um romance sobre Ponço Pilatos que um dos capítulos é justamente o capítulo que o Wolland narra para Berlioz e Berdomen é claro que eu não vou trazer para vocês todo o enredo entre todos os personagens primeiramente porque é muito difícil já que são dezenas de personagens vários acontecimentos e também para não estragar a surpresa espero que vocês procurem um livro para saciar a sua curiosidade e também porque é uma obra fantástica é muito boa a leitura não é uma leitura fácil é uma leitura muito densa você ainda tem que estar voltando para poder captar não só os acontecimentos que são muitos para poder fazer as ligações como pela própria linguagem do Bulgakov é uma linguagem fabulosa muito arretada muito, muito, muito bem escrita a forma como ele escreve as construções narrativas que ele usa é muito arretado sugiro que vocês corram para ler esse livro para ontem porque eu me arrependo muito em não tê-lo lido anteriormente eu já deveria estar fazendo era uma releitura dessa obra tão fenomenal lembrando que Bulgakov se inspirou não apenas no Fausto de Goethe como principalmente na ópera homônoma do Charles Gounod que ele assistiu várias vezes em constar na faculdade e eu percebi inclusive uma inspiração da mitologia nórdica o Holland o Satanás aqui no livro tem um nome muito parecido com o Otan que é o nome de Odin e também a escrava dele a bruxa serva dele Hela tem a ver com a deusa dos mortos da mitologia nórdica eu não posso encerrar sem trazer para vocês um trecho impagável de pura ironia em relação a Massolite o sindicato dos escritores mas sabemos que exatamente um minuto depois dos eventos da Smolensk Berremote e Koroviev já se encontravam na calçada do boulevard justo em frente à casa da tia de Griboyedov Koroviev parou no gradil e disse ah se essa não é a casa dos escritores sabe Berremote ouvir falar muita coisa boa e lisonjeira a respeito dessa casa preste atenção meu amigo nessa casa é agradável pensar que debaixo desse teto oculta-se e amadurece uma infinidade de talentos como abacaxi em uma estufa disse Berremote e para admirar melhor a casa cor de creme com coluna estrepou no alicerce de concreto do gradil de ferro fundido absolutamente certo concordou seu inseparável companheiro Koroviev e um doce arrepio se achega ao coração quando você pensa que nessa casa agora amadurece o futuro autor de Don Quixote de Fausto ou o de Ape Me Carregue de Almas Mortas hein é uma ideia assustadora corroborou Benemote sim prosseguiu Koroviev podem se esperar coisas assombrosas de os invernadores dessa casa e congregam sobre seu telhado uns milhares de acetas que decidiram devotar sua vida de forma abnegada ao serviço de Melpomene Polinia Itália imagine o barulho que vai se produzir quando algum deles para começar ofertar ao público do leitor um inspetor-geral ou na pior das hipóteses Iogene Onieguin muito simples voltou a corroborar Benemote sim prosseguiu Koroviev levantando o dedo preocupado porém porém ligo e repito porém se essas tenras plantas de estufa não forem atacadas por algum microorganismo que lhes roa a raiz se não apodrecerem e isso acontece nos abacaxis ai 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 como acontece e então eles decidem entrar na casa para comer e uma cidadã que está na porta pergunta seus certificados olhou com espanto para o piscinês de Koroviev e da mesma forma para o fogareiro e o cotovelo rasgado de Benemote peço milhares de desculpas que certificado perguntou Koroviev espantado os senhores são escritores perguntou a cidadã por seu turno sem dúvida respondeu Koroviev com dignidade seus certificados respondeu a cidadã meu encanto começou Koroviev com ternura não sou encanto essa dama interrompeu ó que pena disse Koroviev decepcionado e prosseguiu bem que fazer se não lhe apraz ser um encanto o que seria bastante agradável pois não seja então para se assegurar de que Dostoiévs que é escritor é preciso pedir seu certificado pois tome cinco páginas quaisquer de qualquer de seus romances e sem nenhum certificado a senhora vai se convencer de que está lidando com o escritor e ainda suponho que ele não tinha certificado algum o que você acha Koroviev dirigiu a Benemote aposto que não tinha respondeu o outro colocando o fogareiro na mesa do livro e enxugando o suor da testa coberta de fuligem o senhor não é Dostoiévski disse a cidadã desnorteada por Koroviev bem sabe-se lá sabe-se lá respondeu este Dostoiévski está morto respondeu a cidadã mas sem muita segurança protesto exclamou Benemote inflamado Dostoiévski é imortal se vocês não vivem no mundo literário são apenas leitores vocês não vão captar toda a ironia que está aqui porque no mundo literário existe muito disso aqui eu fui uma vez num evento de uma associação de escritores que eu não vou dizer que é a UBE por respeito profissional e lá eles chamavam os caras para receber um certificado diziam que eles agora eram escritores diplomados os caras de terno e gravata é muito ridículo isso aqui isso é no mundo soviético provavelmente porque eles tinham que prestar contas para o governo soviético mas essa coisa do ego dos escritores digamos assim dos literatos dos artistas de querer ter um diploma de que é um artista ou um certificado isso é muito ridículo e existe muito na sociedade capitalista também espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram não esqueçam de se inscrever de curtir comentar de compartilhar de fazer um boca a boca e a gente se vê no próximo Quixotado o seu programa de literatura e aí e aí e aí e aí Tchau.